Sabe aquela ideia de que sonhos existem pra serem realizados? Pois é, tô aqui pra contar pra vocês a realização de um grande sonho da minha vida. Então, eu já contei essa história aqui, mas vou passar bem rapidinho. Eu, que sempre fui aquela pessoa de correr atrás dos meus sonhos, de lutar, de realizar, de conquistar e tudo mais, sempre tive uma dificuldade muito grande quando chegava a hora de botar no papel qual era o meu sonho de verdade. Então, assim, eu sempre executei muito, sempre fiz muito, sempre corri atrás, mas sabe quando me pediam pra colocar em palavras ou colocar no papel o meu sonho e eu simplesmente travava? Até que num dia, numa sessão do coaching, eu tive um exercício que era desenhar os meus sonhos, quais eram os meus objetivos de vida. E eu simplesmente travei, não conseguia, queria ir embora, comecei a suar, sofrer e tudo mais, enfim. Até que eu fui percebendo que eu não me permitia sonhar como eu deveria, ou melhor, como eu merecia. Então, assim, sabe aquela coisa de ver a realização do seu sonho, colocar em palavras realmente? Aquilo dava um medo, a gente tem muita sensação de que a gente não merece, de que a gente não tem... Ah, não pode ir além e a gente pode e deve. Então, nesse meu trabalho aí, nesse processo de autoconhecimento com coaching, eu consegui trabalhar muito melhor o fato de saber delinear os meus sonhos. E tudo isso pra dizer que, naquele dia, naquele exercício específico, um dos meus sonhos era assinar uma coleção minha com uma marca que, pra mim, fosse muito importante, que me representasse. E, finalmente, esse sonho tá se tornando realidade e é isso que eu quero compartilhar com vocês. É com imensa alegria e satisfação e quase sem palavras, pra traduzir aqui o que eu tô sentindo nesse momento, que eu quero compartilhar com vocês esse momento da minha vida pessoal e profissional, onde eu estou assinando uma coleção cápsula, juntamente com a Jardin, que é uma marca mineira muito conceituada, respeitada e renomada, muito conhecida por seu DNA criativo, conceitual, elegante, trabalhando com peças mais finas, como o linho, o acabamento impecável e tudo mais. E a gente vem aí trabalhando há quase um ano, encontrando de tempos em tempos e construindo juntas, eu juntamente com a Bárbara Renaud, que é a estilista da Jardin. E essa coleção, essa cápsula, ela é resultado de um trabalho que eu venho observando juntamente com vocês, através das perguntas de vocês, através de enquetes e questionamentos que eu faço, e vocês me respondem, vocês mal sabem o que a gente tá trabalhando por trás. E foi aí que a gente chegou aos essenciais. Os essenciais, por Ana Letícia, é o título dessa coleção. E como ela é a primeira coleção, ela é o meu primeiro trabalho nessa linha, eu queria começar do começo. E o que é isso? São peças clássicas, atemporais, intercambiáveis e funcionam com todo e qualquer estilo e tipo físico. São aquelas peças que realmente vão vir pra fazer a diferença no seu guarda-roupa, otimizando e fazendo esse intercâmbio com tudo que a gente tem lá dentro. Então, o que a gente pensou pra essa primeira coleção? Vamos colocar como primeira, afinal de contas, os sonhos existem pra serem realizados. E eu tô aqui pra reforçar isso, com o meu exemplo, com a minha busca aí. A ideia foi trabalhar com peças neutras, né? Os essenciais. Então, a gente tem na linha, né? Na família, o branco, o off-white, o areia, o nude e o preto. Que são todas essas cores que funcionam perfeitamente bem com outras cores ou com outras estampas. Então, a ideia é realmente multiplicar o nosso guarda-roupa a partir de determinadas peças. E aí, vamos trabalhar com pantalona, vamos trabalhar com saia plissada, com regata social, com colete, com vestido. Enfim, é uma coleção riquíssima a partir de uma pesquisa feita a fundo com as demandas, com as necessidades. Não sei se vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui no Instagram, eu fiz diversas enquetes e questionamentos a vocês perguntando quais as peças vocês tinham mais dificuldade de encontrar, quais as peças do guarda-roupa de vocês que andava sozinho, qual a peça que vocês achavam que era o coringa do coringa. Então, eu fui trabalhando isso junto com a Bárbara, sentamos e construímos a quatro mãos essa coleção. Realmente, eu cheguei a fazer croquis sem saber nada, desenhando do jeito que eu sabia e tal, até que finalmente chegou o momento de lançar e esse filho vai nascer. E é com muita satisfação que eu trago isso aqui em primeira mão pra vocês, já mostrando um pouco aí da coleção e querendo mesmo dividir essa alegria, sabendo e tendo a certeza de que a vibração que vem daí só fortalece mesmo a realização desse sonho. Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo informações sobre a loja, onde encontrar, caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram adquirir. Todos os detalhes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se vocês, por acaso, adquirirem, comprarem, me marquem, me mandem foto, quero ver, faço questão, vamos brincar muito aí com a criação em cima de todas as peças dessa coleção, pra vocês verem como que é realmente uma coleção que vai fazer a diferença. E é isso. Mais uma vez, eu queria compartilhar essa alegria com vocês e agradeço desde já o apoio desde sempre. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa coleção e comprem e me mandem fotos, porque eu faço questão de acompanhar tudo por aí.